Pessoal, beleza? Isaías da Box, vídeo legal pra vocês Apresentar aí mais um equipamento Dessa vez o equipamento de segurança Um EPI Pessoal, quem me acompanha já conhece, já sabe Eu costumo trabalhar de botinha, eu costumo trabalhar de bermuda Eu costumo usar bermudadinhas aí pouco abaixo do joelho, tá? A bermuda, por ser confortável, eu prefiro assim, tá? Quem trabalha como mecânico aí sabe que a gente tem que tá levantando E deitando muitas vezes debaixo do carro É importante ter uma roupa confortável aí, tá bom? Então eu uso bermuda no meu ambiente de trabalho E costumo usar também botinha pelo fato de que protege mais E também é mais confortável, tá? Eu tenho um problema que eu trago desde criança Poderia ter sido corrigido, não foi feito isso Eu tenho um problema na minha pisada A minha pisada, eu piso assim com a parte interna do pé meio que pra dentro, tá galera? Então isso aí, tênis pra mim não resolve Eu posso pegar o melhor tênis do mercado Que em pouco tempo, aquela parte da sola ali vai tá Mais gasta e vai tá doendo as minhas pernas e doendo a coluna Não tem jeito Após trocar o calçado, volta tudo normal Tirar com a mão Se eu tiver com a coluna doendo, as pernas doendo Tirei o calçado, calcei outro Sando na hora Então, passei a usar botinha Aí passei a ter um outro problema As botas não me dão esse desgaste lateral Não me dão esse problema de dor nas pernas e na coluna Porém, entra água E galera, quem trabalha com oficina aí sabe bem Não tem como você, pelo menos uma, duas vezes por dia Não tá pisando em água no ambiente de oficina, tá? A gente faz limpeza no sistema de arrefecimento Mas coloca uma bacia embaixo ali, mas não tem jeito Cai água no chão Às vezes surge a oficina ali, joga ali um baldo com água ali Joga um sabãozinho, passa um rodo, uma fassoura, um rodo E puxa pro ralo Tá pra manter o ambiente limpo Aí não tem jeito Sempre a sola do pé estará em contato com água Diariamente, praticamente Tá bom, galera? Outra hora, tá no período de chuva O cliente chega com o carro molhado na oficina Entra na oficina com o carro derramando água no chão da oficina Não tem jeito, vai tá pisando em água Então, eu usei diversas marcas, tá galera? Eu usei diversas marcas, botinas estilizadas, muito bonitinhas Porém, com essa deficiência Entrava água pelo solado E vou falar um 3 de vocês, me incomoda e muito Então, o cliente veio aqui fazer a manutenção do carro Comentei sobre uma bota que eu tava usando no momento A minha filha havia trazido para mim da Europa Minha filha teve na França Trouxe para mim essa bota da Land Rover Essa que eu tô citando pra vocês Que eu tava usando no dia que eu falei com o cliente E essa bota muito bonita Esteticamente e muito boa para outros fins Mas porém, para usar no ambiente de oficina Não ajuda pelo fato De que infiltra água pelo solado Beleza? Então, o cliente me sugeriu essa marca É uma empresa brasileira, segundo ele Aguartelar Equipamento de alta performance Bota tática Pessoal, eu pesquisei e descobri Que essas botas o cliente havia me falado E eu costumo sempre ouvir algo E pesquisar para ver se procede E na verdade o que ele falou faz sentido Essa empresa que fornece equipamento de segurança Oferece coturno Fornece coturnos Botinhas Para o pessoal da PM Pessoal dos bombeiros Pessoal do SAMU Então, esse cliente meu é do SAMU Então, ele me sugeriu A princípio eu achei estranho Porque a bicha tinha um cano longo Mas ele me falou que existia também cano curto Então, está aqui Vou mostrar para vocês Belezura de formosura Muito linda O modelo é a Montana Mid Dry É coisa de doido Isso aqui é chique Uma dessas que dá para ir até para festa Como dizem os cariocas Então, está aí Coisa linda Impermeável Por completo Essa lingueta dela aqui Ela tem um sistema de vulcanismo Aqui até mais ou menos nessa altura Então, teoricamente Daqui para baixo Não entra água Eu até vi um vídeo Sobre essa bota na internet Antes de eu Estar falando com vocês aqui O rapaz inseriu o pé na água Até essa região aqui do meio da bota Segundo ele Ficou meia hora com o pé imerso na água Após tirar Ele certificou que não passou água Ele mostrou no vídeo lá Usou uma meia cinza inclusive Tem esse teste aí Você pode pesquisar e ver Então, o que aconteceu? O pé do camarada Não Umedeceu A meia não Não molhou Não entrou água na bota Beleza, galera? Então, eu achei muito chique Está aí a botinha A partir de hoje, sabadão A partir de segunda-feira Se Deus quiser Ela vai estar no pé do Bahia A gente vai estar fazendo aí O uso dela No combate Essa bota Ela tem um sistema de segurança aqui Tem um Uma parte mais reforçada aqui Caso caia alguma coisa no pé aqui Não venha passar A energia do impacto Para os dedos Do Quem estiver usando No caso do Bahia aqui, né? E ela é muito bonita, galera Eu já estou pensando Se eu vou mesmo botar na oficina Sabe? Estou achando bonita demais da conta Mas Se é para o conforto Para a segurança Então vamos usar sim O que é que ocorre, galera? Se tiver alguma novidade Eu estou falando Bem Não usei ainda Se tiver alguma novidade aqui Eu vou me retratar Vou falar para vocês aí Que não entre que é boca Mas até aqui Eu acredito que vai dar certo Pelo que eu vi na internet Sobre ela Pelo que eu li Pelo que o cliente me passou É uma botinha muito bacana Muito legal E Literalmente impermeável Logicamente Eu não vou entrar em poça d'água com ela Certamente não vou Se for necessário Até que entrarei Mas no caso aqui Para o meu ambiente de trabalho Galera O que eu preciso É pisar em chão umedecido Às vezes a gente está lavando banheiro Porque não tem barriga inchada comigo Rapaz trabalha comigo Ele tem essa encubência De lavar o banheiro Quando chega Pela manhã Mas às vezes Na maioria das vezes Eu não espero por ele Tá? Eu desço Eu moro aqui na parte de cima Do meu prédio Eu desço para a loja Ali antes dele chegar Eu já começo a organizar as coisas Já varro a oficina Já lavo o banheiro Aqui não tem barriga inchada não Eu estou enricando Cara Mas não está mudando não Se eu enricar literalmente Eu certamente seria a mesma pessoa Beleza? Pessoal Dá moral para nós Está aí a informação Ah sim Vou falar para vocês O preço hoje Em 2023 Foi pago aí 417 reais Já com o frete Tá? Não é caro Eu comprei uma botinha Dessa da Timberland Que é uma marca Muito famosa aí Timberland É show de bola Porém Entrava água na sola E foi mais caro Do que isso A minha esposa Pediu para mim Pela internet Pediu algumas Outras também Antes mesmo Da bota Ficar desconfigurada Ficar desgastada Já estava Tendo Esse problema Com umidade Entrando pela sola Então essa aqui Vai me atender bem Eu acredito Que eles vão ficar Um bom período Você tem que trocar a bota Bota para mim Está durando menos de 6 meses Galera Pega uma botinha 6 meses Já não está servindo mais Beleza? Pessoal Dá moral para nós Se inscreve nesse canal Compartilhe nosso conteúdo Deem like nos nossos vídeos Tamo junto Um abraço